É incrível, nada desvia o destino Hoje tudo faz sentido E ainda tanto aprendeu E a vida tão generosa comigo Veio de amigo a amigo Me apresentar a você Paralisa com seu olhar monalisa Seu quase me ilumina Tudo ao redor minha vida Ai de mim me conduza Junta você ou me usa O seu prazer me fascina Deus a puma de mim Não se prenda a sentimentos antigos Tudo que se foi vivido Me preparou pra você Não se ofenda Paralisa com meus amores de antes Todos tornaram-se ponte Pra que eu chegasse a você Paralisa com seu olhar monalisa Seu quase me ilumina Tudo ao redor minha vida Ai de mim me conduza Junta você ou me usa Pro seu prazer me fascina Deus a puma de menina Me fascina Deus a puma de menina Deus a puma de menina Deus a puma de menina